Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 82, vamos ler o livro de 2 Samuel, dos capítulos 4 aos 6. Enquanto eu leio o resumo, vocês poderiam ir clicando em gostei, se não é inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos novos vídeos. O capítulo 4 fala da morte de Esbozete, o capítulo 5, Davi é ungido o rei de Israel e o capítulo 6, a arca vem para Jerusalém. Vamos à leitura? Capítulo 5, ops, capítulo 4. Ouvindo, pois, os filhos de Saul, que Abner morrer em Hebron, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Tinha sido filho de Saul a seu serviço, tio filho de Saul, a seu serviço dois homens, capitães de tropas, um se chamava Bahaná e outro Recabe, filhos de Rimon, o Beirotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beirote era tida como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os Beirotitas para Jitaim e ali tem morado até o dia de hoje. Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de cinco anos, quando de Israel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jônatas. Então sua amo tomou e fugiu, sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibozete. Indo Recabe a Bahaná, filhos de Rimon, o Beirotita, chegaram à casa de Esbozete, no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali, entraram para o interior da casa como que vindo buscar tribo e o feriram no abdômen. Recabe e Bahaná, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e a levaram andando por toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Esbozete ao rei Davi e a Hebron e lhe disseram, Eis aqui a cabeça de Esbozete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu Senhor de Saul e da sua descendência. Porém, Davi respondendo a Recabe e a Bahaná, seu irmão, filhos de Rimon, o Beirotita, disse-lhes, tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma e toda a angústia. Se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo, Eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas, e como recompensa o matei em Ziclac. Muito mais a perversos que mataram o homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requeriria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? Deu Davi ordem aos seus moços. Eles, pois, os mataram, e tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram juntos ao açude de Hebron. Tomaram, porém, a cabeça de Esbozete e a enterraram na sepultura de Abner, em Hebron. Capítulo 5 Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi e a Hebron, e falaram, dizendo, Somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse, tua passeitará o meu povo de Israel, e será chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre todo Israel. Da idade de trinta anos era Davi quando começou a reinar, e reinou quarenta anos. Em Hebron, reinou sobre Judás sete anos e seis meses. Em Jerusalém, reinou trinta e três anos, sobre todo Israel e Judá. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi, Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz, Davi não entrará nesse lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer, Todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo, e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi a aborrece. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Assim, habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificada em redor, desde Milo e para dentro, e a Davi crescendo em poder a cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros da Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebron, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém, Samua, Sobabe, Natan, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filhos teus que Davi foram ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi, ouvindo-o, desceu Davi a fortaleza. Mas vieram os filhos teus e se estenderam pelo vale dos refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo, Subirei contra os filhos teus, entregar-nos-á nas tuas mãos? Respondeu-lhe o Senhor, Sobe, porque certamente entregarei os filhos teus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal, o Perazim, e os derrotou ali, e disse, Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas, por isso chamou o nome daquele lugar, Baal, o Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os homens os levaram. Os filisteus tornaram-os a subir e se estenderam pelo vale dos refaíns. Davi consultou ao Senhor, e esse lhe respondeu, Não subirás, rodeia por detrás deles, e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo-o, um estronde de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus, diz Jeba, até chegar na Gisér. Capítulo 6 Eusá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com arpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ira de Nacom, estendeu-osá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra o Zá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra o Zá, e chamou aquele lugar, Pérez, o Zá, até o dia de hoje. Tendeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto desse arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas o fez levar à casa de Obed-edom o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o Geteu três meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificavam a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. Este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens quanto mulheres, a cada um, um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um, para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das certas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto a servos de quem falasse, dela serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais, hein? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã, beijos, beijos!